Punha, você tem certeza que você quer fazer isso? Eu quero, velho. Vai ajudar o Pablo ainda, velho. Tá, agora eu quero saber. Fazer o quê? Não, não, não. Quer saber de quê? É papo de homem. É papo de W. Que papo de quê? Vai ver o Gabriel. Vai logo, punheta. Fala baixo, velho. A gente não quer trancar o Pablo e a balaica no banheiro. É, a gente quer trancar os... Não, na verdade a gente não. O Punhas, o que? Ele que chegou com a ideia. É absurdo, depois que fora, que ela te deu, né? Ah, mas ele já... Ele já passou isso. Mas enfim, como que você quer fazer isso? É, igual ela fez com você e com a Borges, mas eu acho melhor a gente contar nada pra ele. O que você acha disso? Eu acho que é assim, deixa isso comigo que eu vou dar jeito. A balaica... Então, já que você tá aqui, a balaica... Não, você acha que a balaica vai... A balaica é sua responsabilidade. Mas é lógico, a balaica é minha responsabilidade, tá aqui no meu peito aqui e eu tô com o Pablo Neves perdi vocês. Por mais que o Pablo é meu primo, eu consegui fazer isso sozinha, de ela se fechar. Eu acho que ela vai gostar, que vai ser retribuída. Óbvio, eu acho que ela vai agarrar o Pablo e dar um beijo na boca dele. Você acha que ela quer o Pablo Neves, que ela quer beijar ele? Com certeza, depois das decepções amorosas que ela teve, Vitor, né? Ela quer muito pra Vitor. Vamos lá, vai. Eu vou chegar nela sua. Calma, calma, calma. Tem que calma, mané. A gente tem que ter um plano... Tem que ser bem arquitetado. O plano é assim, se liga só, vou falar pra vocês. A balaica deve estar lá embaixo, né? Ela deve estar na hidromassagem com a Yas. Eu vou chegar na bala louca, eu vou chegar na bala louca. E... A mulher não tem o maior de baixo. No banho que tem a janela lá embaixo. É, a raquinha de treino. Tá, então vocês vão falando com o Pablo. Não, deixa eu falar com a balaica primeiro. Tranca a bala lá, que é nóis pra todo mundo junto. E depois tranca o Pablo, que é mais fácil. Porque se não tranca o Pablo, depois a bala lá, que o Pablo é forte. Dá um muro pra porta. Nossa, mulheres! Que corpichos! Belos peitos! Cuidado, vai cair no buraco? Vai! A balaica, então. Eu tenho uma coisa muito importante pra contar pra você. Sabe a sua escova secadora que tava chegando o meu cabelo e eu queimei o quarto do Pablo inteiro? Eu deixei ela lá embaixo e ela não tá pegando pra ver se não dá pra pegar ela. Calma, filha de novo. Por favor, nega. Não consegui. A minha, eu tô de boa aqui, cairada. Não, não, vem cá. Você vai adorar o que tem lá, amor. É tipo, um presente, véi. É um presente. Nossa, eu odeio vocês. É uma pessoa muito especial que mandou pra você. Eu tô mó de boa. Chegou tipo umas coisas lá, amor. Quer dar uma voltinha? Não, eu tô de boa. Ui! 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 Que hora! O que que é isso? Vem me caindo aqui. Gostou de ver várias mulheres em roupas? Eu já sei onde eu falo botar. Isso, fala mais alto logo aqui atrás. Ai, véi. Aqui, ó, a câmera e tira a foto de todo mundo. Punheta, com certeza. Como que foi ver uma mulher assim de biquíni pela primeira vez? Ele deve ter botado uma câmera nossa assim pra câmera também. O que que eu quero fazer? Vai, véi. Só vai por aí. O que vocês estão aí, véi? Gabriel, tá aí. Deixa ele de boa. Ele tá aqui? Tá na mão. Vamos por... Pablo? Por que você tá estando nessa cama, cara? Oi, Pablinho. Pablito? Véi, tá dormindo. Piscarói. Nego, acorda. É na tua cama. Por quê? Olá, filha. O quê? Ah, não. Sai daí. Ah, filha. Ah, filha. Ah, filha. O que vocês querem? Ah, filha. Mano, se liga só que chegou uma coisa muito... O JC deu uma coisa muito legal pra gente num banheiro. Ah, não. Não, mas é sério. Pior que é verdade. Sobre... Tipo assim, tem um presente e tem outra coisa sobre o palhaço lá embaixo. E por que você acha que eu ia querer ver o palhaço? Faz o seguinte... Ai, cara, meu chão. Ai, cara, meu chão. Tá dormindo bem, viado. Tá dormindo bem, viado. Tá dormindo perto dos outros aí, né? Ó, Balalaique, dá a mão pra mim. Pablo Neves, dá o dedinho. Dá o dedo. Você é burro. Vem aqui. Fecha o olho. E fecha os olhos dos dois. Não, é, depois que vocês terem a escada, vocês abrem o olho vocês, porque... Gente, já falei que vocês formam um casal muito lindo? Já. E vocês estão arrebentando a minha mão, já falei isso? Ai, que seus cornos. Ai! Gente, olha isso. Vocês querem? Vem. Só olha lá, que tem um bagulho muito sério que o palhaço fez. Você tá gravando? Óbvio, é pra registrar, pra mandar pro polícia depois. Você tá gravando? Vem, mano. Olha só, não te liga. Véi, olha isso. Já não é isso? Foram bichos, eu não quero ver. Não. Fecha o olho, Pablo. Não pode ver, Vianda. Ah, tá. Entrei, vendo. Olha isso. O que é isso? Olha isso que ele escreveu. Fecha a porta! Fecha a porta. Pronto. Já sabe qual que eu vou fazer. Não, tô pronto. Tô com o pé aqui, ó. Tô com o pé aqui. Já sabe qual que eu vou fazer de muito. Vem caber aí, tô otário. Ó, tem que... Só vai... Ó, filha, olha lá fora. Vai lá fora, próxima aí. Calma aí. Calma aí. Segura aqui, ô... Tenta abrir a porta aí, otário. Eu vou sair por aqui, Vianda. Sai! Sai! Ô, punheta, segura aqui pra mim subir aqui agora. Segura aí, Skil, segura aí. Tá aberto, ó. Pode sair. Tá aberto. Pode sair, pode sair. Pode sair. Não, 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 não. Não, 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 não. Passa ali, olha só. Caralho, é assim, caralho. Caralho, é assim, caralho. Beija. Só sai com o selinho. Beija. Beijo o quê? Bora lá aí, que você tá querendo. Mas não, é uma declaração. Uma declaração de amor. Vai, ó. Vocês vão poder sair daí com três coisas que eu vou falar. A primeira é, três desafios. Primeiro, eu quero que o Pablo dê três voltinhas. Vai. Tá tirando. É um desafio? Três voltas? Vai, vai, Pablo. Vai, Pablo. Um, dois, três. Três. Chega um desafio pro Pablo. Dancinha do delega. Agora, uma pra bala. Eu desafio a Bala Aika a falar três qualidades do Flavos Neves. Levanta. Levanta e fala. Não tem mano. Tem sim. Você gosta dele sim. Você é alto. Rico. Interesseira. 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 Brincadeira. O Pablo quando ele quer é muito legal. Ele é carinhoso. Eu sou sempre carinhoso. Sempre carinhoso. Narcisista. Eu não sou essa. Eu gostei. Narcisismo é de família, né? Fala aí. Fala aí, Nego. Ela falou que você beija bem. Estiloso. Estiloso. Agora, Pablo. Agora não. Vou falar mais um pouco. A Bala Aika. A Bala Aika. Eu te desafio a falar o que você sente pelo Pablo. Nossa, esse aí eu quero ver. Vai. Olhando aqui no meu olho. O que você sente. Olha no olho dele. Fala se você não se arrependeu de ter escolhido errado. Olhando no meu olho. De você não se arrependeu de ter escolhido errado do que você fez com ele. Você declara. Fala o que você sente, por favor. Vai. Na minha cara. Por favor. Vai logo, Pablo. Pelo amor de Deus. Fala agora, por favor. Só fala. Vai. Eu não consigo. Fala. Fala que você não sente mais nada por ele. Eu duvido se você falar isso. Porque eu sei que você sente. Tá bom. Boa, Pedro. Tá bom já, né? Tá. Agora, um selinho só de reconcilização. Vamos lá. Reconciliação. Reconciliação. Um selinho. Um selinho que eu deixo vocês saírem. Não, não. Por favor. Vou dar like no tudo que você fez com ele. No banheiro. Puxa ele. Um selinho. Um selinho dá muita coisa. Elegante. Gente, um selinho é isso aqui, ó. É um selinho. Não dá, não dá. Fala. Vai. Eu danço uma valsa com ela. Um selinho. Vai. Eu danço uma valsa, ó. Olha a valsa. Vai. Valsa, por favor, né? Só tem que segurar a mão. Vamos não. Que retardado. Aí, ó. Tum. Tum. Vira homem. Vira homem. Aí, como é que é? Você é homem ou você não sabe equivocar? Uou. Pronto, já era. Acabou. Um selinho. Um selinho e cês saem. Um selinho. Vai. Dez. Nove. Cadê? Eu to vi. Agora vai dar selinho meu skill. Pra você, um selinho meu skill. Velho. Ah, moleque. Bala laica atacante, mano. Uuuuuh. Ah, deixa eu te falar outra coisa. O vídeo era para o meu canal. Ei, filma aqui. Sim. Meu canal? Filma aqui. A bala laica tá tão emocionada que ela tá até chorando. Aaaaaaah. Me dá pra gente ir a câmera aqui. Pelo amor de Deus. Essa é a bala. Nossa. Ó o que esse povo fez com nós, bala. Quem não gravou para o meu canal? O que você faz de triste, não? Alguém me ajuda. Eu tô triste. Muito triste. Vai, primo. Torça, primo. Aí. Ah, aquela minha... Cadela. Nossa, ó, não fala assim dela. Então foi isso? Literal, isso? Não, mas tem ideia de quem aqui, ó. Ah, vai, eu te ajudei, não. Não vai ficar porra. Foi ideia dele, né, mano? Agora deu boa sorte de beijo na viagem. Foi ideia dele. Foi ideia dele. De quem tu teve a ideia? Como foi isso? Funheta, mas assim, armou tudo, foi. Só por uma hora dele. A hora filha, foi boa, né? Nossa, foi boa? Não, não. Ô, ô, juro, vocês foram fodas, mas olha, de verdade, mas esse feio tava dormindo tão gostoso, viado, que eu não processei porra nenhuma aqui que eu fiz. Agora ela vai te acordar mesmo na cama, filho. Ixi, viado. Agora eu vou ir, mas eu vou dormir já, já faz o procedimento, viado. Esquece, será, mano? Ela vai ter que trocar de quarto de você. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, se você chegou até aqui, digita a hashtag 1, fechou? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, a gente já tá quase já batendo 200 mil inscritos, deixou, a gente já tá com 150 mil. Valeu, até a próxima, fui. Tchau. 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 Tchau.